Estamos agregando, então, à gratuidade, 10 medicamentos. São medicamentos indicados para colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite. Essa lista de gratuidade já incluía antes medicamentos para diabetes, hipertensão, asma, osteoporose e anticoncepcionais. E hoje, em 2024, conseguimos, na reconstrução feita desde o ano passado, garantir para o Farmácia Popular um orçamento de 5,1 bilhão de reais. Isso é uma conquista fundamental para a garantia do programa.